Bom, bem-vindo de volta. Vamos continuar na série aqui do Raytracing. A primeira coisa que talvez alguns devem ter percebido é que tem um erro no nome da pasta, então vamos renomeá-lo. Vou botar Raytracing. Ok. Essa é a primeira coisa. A segunda, vamos criar um repositório no Git. Vamos criar no GitHub. Vamos criar um repositório novo. O nome vai ser Raytracing em FDS. Criar repositório. Vou pegar aqui o nome que ele vai usar. Agora vamos entrar lá no git raytracing. E aí eu vou usar o git maggot. E aí eu vou adicionar um remote que eu vou chamar de GH de GitHub. E esse nome vai ser o meu default. Sim. E aí aqui eu vou adicionar o Raytracing aqui a única coisa que tem, porque o resto é saída. E aí vai ser o primeiro vídeo. E vou criar uma tag. tag. O nome da tag. O nome da tag vai ser... é... vídeo 1. É vídeo 1. Vai ser no master. Aqui, temos um problema que ele está chamando de master. Mas agora é recomendado trocar o nome das branch pra main. Então vamos ver como faz isso. branch m de rename. Vou renomear a master e o nome vai ser main. Main. Agora vai ser main. E agora eu estou pronto já pra push pro main. GitHub. Se eu vou atualizar aqui. Tá aqui o Raytracing. Primeiro vídeo. Ainda não tem nenhuma tag, eu acho. Ainda não. Então vamos fazer um vídeo 1. Tá lá. Vídeo 1. Se você quiser ver a versão do vídeo 1, só clica aqui, vídeo 1, exatamente aqui. Primeiro vídeo. Vamos tentar fazer isso pra todos os vídeos. Pra ter uma sequência de como está avançando. Certo. Já renomeamos. Criamos o git. Agora criamos também a tag. Agora se a gente lembra toda vez que eu estava fazendo o primeiro vídeo. Tinha que fazer cc. Raytracing para criar o arquivo a.out. Mas é um nome meio estranho. A gente pode colocar a opção o de output para escolher o nome. E aí eu vou chamar de Raytracing. Agora ao invés de a.out. Ele vai me dar o nome de Raytracing. Então eu posso já remover esse.out. E com Raytracing. Aqui a nossa saída. E eu posso jogar para o output e eu posso ver no meu visualizador. Output. Nada de novo. Só que é meio chato. Tem que ficar escrevendo isso toda hora. Então pra isso existe um programa chamado make. Make. E ele é um gestor de grupos de programas. E ele serve como um gestor de versões. Versões de cada programa. Você consegue gerir as dependências entre eles. A primeira coisa para usar o make. A gente precisa de um arquivo chamado makefile. Vou criar aqui makefile. dentro de max. E eu posso botar alguns comentários aqui. Vou chamar de raytracing. 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 fds. E aí como funciona. Você cria regras. E você coloca as dependências. Então a gente pode criar uma regra aqui que se chama raytracing. E significa que quando eu vou fazer aqui make. Eu consigo ver raytracing aqui. E ele vai fazer o que estiver mandando nessa regra aqui. E aí eu digo aqui. Depois de dois pontos quais são as minhas dependências. E aí eu coloco como dependência. Serendo o meu raytracing.c o meu arquivo. O que isso significa. Significa que se eu verificar aqui. fazer uma listagem. Eu consigo ver quando foi criado. A hora do... A última vez que ele foi criado. O arquivo. E aqui a minha dependência. você pode ver que medir 56. Se o arquivo que é dependência for mais novo do que a minha saída. Que a minha regra. Ele vai refazer. Por exemplo. Se eu tentar fazer. Se eu alterar o meu arquivo. Como é não? Raytracing. Se eu fizer qualquer modificação. agora ele não vai me dizer mais que está opt-date. Ele vai fazer alguma coisa ali. Certo? Então... O que eu posso fazer? Aqui eu digo. Qual é a regra que eu preciso fazer. Então a regra é. Toda vez que ele for mais novo. Do que esse. Eu quero que ele faça exatamente isso. Cc. Raytracer.c Com a saída chamada Raytracer. E agora quando eu fizer. Make. Raytracer. Está atualizado já. Mas se eu fizer. Modificação aqui. Ele vai fazer. Aquilo lá para mim. Certo? O que a gente tinha feito. Compilar. E também rodar. A gente pode criar. Um novo. Que vai ser. Pode ser. E aí. Para rodar. Vai ser. Exatamente. Rodar o Raytracer. E jogar a saída. Para um arquivo. Alt. . Ou seja. Quando fizer. Make. Raytracer. Make. Run. Ele vai fazer. Exatamente isso. Para mim. E eu ainda. Posso fazer. Ainda. Diferente. Posso criar. Ainda. Uma outra regra. Chamada. All. Que primeiro. Minha dependência. Existir. Raytracer. E. Depois. Run. Se eu fizer. Make. Ele vai fazer. Aquilo. Para mim. Um arquivo. Como eu disse. Ele precisa. Ele. Verifica. Aqui. Como eu não tenho. Independência. Ele vai sempre. Rodar. A menos. Que tenha um arquivo. Chamado. Então. Se eu fizer. Um arquivo. Run. Ele vai falar. Up to date. Não é isso que a gente quer. Então. Tem uma opção. Que você pode criar. Que é. Ponto. Fone. Que é. Para dizer. Que. Mesmo que tenha. Um arquivo. Naquele nome. Você. Roda aí. Porque. É um erro. Não é. Para. Ele vai. Rodar. Certo. Agora. Posso. E. Também. Interessante. Também. Fazer. Um. Um. Clean. Vou botar aqui também. Clean. Que quando eu fizer. Esse. Que ele vai fazer. Ele vai remover. Esse arquivo. Raytracer. E vai também. Remover. Output. PPM. Ou seja. Vai limpar. O nosso programa. Se eu tiver aqui. Isso tudo aqui. E eu fizer. Um. Make. Clean. Ele vai remover. Tudo. Vai deixar. Só o. Makefile. Raytracer. Aquilo que a gente quer. Ok. Então. Esse. É. Um. Makefile. Bem simples. Se a gente quiser. Ainda. A gente pode. Criar. Ainda mais um. Um. E o. View. Vai vender. Exatamente. Aquilo. Que a gente. Queria. Rodar. Programa. Ou. Se tiver. Windows. Outro. Esse. Outro. E aí. Vai ser. Output. PPM. Ok. E aqui. Vai rodar. E se eu fizer. Make. View. Ele abre. O programa. E eu posso. Botar. Também. Aqui. no final o view e eu só preciso rodar o make, certo? Então aqui já tem bastante coisa já, eu posso fazer um make clean, tenho certeza que é só isso que eu preciso, eu preciso do make file do raytracer e vou comentar isso para o segundo vídeo, ou seja, vou adicionar o make file que é a única coisa que a gente fez e vídeo 2, vou botar vídeo 2, vou adicionar make file e é isso aí e eu vou adicionar agora uma tag que vai se chamar vídeo 2, agora a gente está em vídeo 2 e vou fazer o push com os tags, um push e agora a gente já tem o nosso make file lá no github, vou deixar aqui o repositório na descrição e é tudo para esse vídeo, valeu!